do medo e o clamor do povo. Queremos segurança! Queremos segurança! Queremos as autoridades que não dão segurança para o nosso bairro! Nós estamos reféns dos bandidos aqui, ó! Jardim Sibeli, Zona Leste de São Paulo. Este balconista que teve o carro roubado é uma das várias vítimas de assalto no local. Veja essas imagens. Pessoas estão na calçada. Três bandidos armados surpreendem as vítimas. Eles roubam celulares e outros pertences. Depois vão embora. Datena, o crime aconteceu no fim da tarde. Cinco mulheres estavam aqui na calçada. Uma delas, esta manicure, eles chegaram armados. Chegaram armados. E a gente estava sentada aqui, foi muito rápido, foi inesperado. E como a gente não está tendo segurança, eles sabem, né? Provavelmente a gente deve saber disso. Qualquer dia do dia da hora, vem, leva o celular, né? Mas e se no meio disso tudo, acaba morrendo um inocente? A esposa do balconista estava junto com as demais mulheres. Grávida de quatro meses, ela tentou manter a calma, sem acreditar que vivia outra vez um pesadelo. Um dia depois que seu marido foi assaltado, você foi a vítima praticamente na frente da sua casa, né? Foi sim. Eu estava relatando para a vizinha o acontecido, né? Que ela estava preocupada comigo, porque eu estou grávida de quatro meses. E três bandidos chegaram e nos abordaram, armados. Parece que a gente está vivendo um pesadelo todos os dias. A insegurança para ir trabalhar, para voltar. Ninguém aguenta mais conviver com ladrões audaciosos. Nada inibe a ação dos bandidos. Cada um se protege como pode na Rua do Medo. Viva a minha casa e eu tento fechar da melhor forma possível. Coloco câmara. Mas mesmo assim não adianta? Não adianta. Não resolve. Não intimida mais eles, as câmaras. Rua Tomoichi Chimizu, Zona Leste de São Paulo. Repare, dois criminosos em uma moto roubam o celular de uma mulher. Eles apontam a arma e rapidamente levam o pertence da vítima. Ações como essa acontecem frequentemente por aqui. Fui assaltada três vezes. Vagabundo passa, rouba você, rouba seu celular e na baixa de você. Meu, está virando uma vila de Zé Ninguém. Datena Moradores, aqui do Jardim Sibeli, Zona Leste de São Paulo. Cansados da criminalidade, resolveram fazer uma coisa para alertar as outras pessoas que passam por aqui. Deixaram um recado no poste, avisando que o local é perigoso. Nas redes sociais, os moradores criaram uma página para relatar os dramas vividos. Uma forma de pedir socorro. Entraram na minha casa em pleno 10 horas da manhã. A outra vez entrou 3 horas da tarde. E a gente não tem mais, você sai no portão sem estar olhando para os lados com medo. Só em janeiro, foram oito assaltos na mesma rua. Uma pessoa foi baleada por ter presenciado um dos roubos. Datena, olha só, o que os moradores mais pedem é isso. A presença da polícia frequente. A gente precisa muito dessa segurança, precisa de mais, para a gente voltar a ter a paz no nosso bairro. Com cartazes e com grito por ajuda, cada um espera uma solução para o problema que se arrasta há anos. Datena, a gente está pedindo socorro para esse bairro. Oito assaltos na mesma rua em um mês. E o casal que foi assaltado duas vezes na mesma semana na porta de casa. Isso acontecendo na porta da sua casa. Para onde é que você vai? Porque o que a gente ouve? Ah, hoje em dia eu tenho medo de sair de casa. Eu fico mais dentro da minha residência. Porque se eu sair, eu estou arriscado a ser roubado ou até mesmo morto. Agora, quando o crime vem para perto de você, aí não tem o que fazer. O que você vai fazer? Poxa, não vai sair de casa, não vai na padaria, no bairro, não vai sair para trabalhar, não vai para a escola. É uma situação impossível de acontecer. E os marginais aí dessa rua estão folgados para caramba. Oito vezes na mesma semana, o que a polícia tem que fazer? Tem que fazer montar uma campana aí, pô. Tem que montar uma campana, colocar uma viatura descaracterizada e ficar circulando na mesma rua o dia inteiro, durante uma semana, um mês, para prender esses três folgados aí. Acho que devem ser os mesmos caras que estão agindo. E o cidadão morador aí da região disse muito bem, já foi o tempo em que bandido se intimidava com a presença de câmera de segurança. Não serve para nada isso aí. Antigamente, a gente via aquela plaquinha amarelinha, aquela bolacha redonda, rindo, sorria, você está sendo filmado. Você já sacava, se fosse um bandido, o cara ficava esperto. Às vezes, evitava de ir naquele lugar, porque, olha, eu vou ser filmado, a imagem vai ser enviada para a polícia e a polícia vai me achar. Mas, hoje em dia, esses caras não estão nem aí. Sabem que a rua, na rua, tem várias câmeras, vários circuitos de segurança e que esses circuitos não vão ajudar a polícia a encontrá-los. Ou se ajudar a polícia a chegar até esses caras, eles sabem que a polícia vai ter uma dificuldade muito grande para prendê-los. O que tem que fazer é tentar pegar esses caras em flagrante. Ali, aqueles dois de motocicleta, esses três a pé, chegando, pegam o cidadão na porta de casa, conversando com o vizinho, leva celular, às vezes entra na residência e leva algum eletrodoméstico, leva carteira, dinheiro e aí por diante. Ah, louco, vamos esperar que a polícia monte, de fato, aí uma campana nessa rua para prender esses bandidos folgados para cá.